Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o Rubenino Pessoa, técnico em agropecuário e pronto rural você está aqui no canal do Sítio Murat hoje eu vou mostrar uma coisa curiosa e interessante que nós fizemos aqui que é a gente montar um sistema de irrigação, facilitar, otimizar o nosso tempo para não ter tanto trabalho para fazer irrigação a gente instalou aqui no sistema de hidráulico normal aqui da torneira de água aqui do galpão uma mangueira onde está conectada essa fita gotejadora aquela fita que o pessoal usa bastante para melancia, pimenta não sei se na sua região usa essa também mas a fita gotejadora que ela tem um furo bem pequenininho é o sistema de irrigação hoje mais comum que existe no mercado porque ele é mais econômico e acaba não molhando a folha da planta e a gente instalou, colocou esse fio aqui de cerca, esse arame de cerca a prender aqui a fita e aqui vai ser, e liga a torneira e acaba que ela funciona fica gotejando, vamos acionar aqui para ver funcionando onde ela goteja já dentro dos vasos para diminuir a gente gastar pelo menos meia hora para irrigar todas essas plantas aqui manualmente com a mangueira agora já vai ficar gotejando e naturalmente já com uma facilidade grande a gente só controla e o tempo vai lá, fecha a torneira enquanto faz outro serviço e já está molhando então acaba que melhora muito, diminui muito a mão de obra, otimiza o nosso tempo aqui é essa uma das atividades interessantes que a gente tem aqui no sítio veja só, agora começa a funcionar, está pingando aqui cadê, vamos ver se está aqui na próxima aí colocamos esse pedaço de mangueira de poletileno para prender no arame aí ela só fica pingando e já por gotejamento vai irrigar as nossas plantas e já irriga as que estão aqui embaixo também, aqui essa samambaia essa adaptação que a gente fez desse vaso aqui pendurado aqui já pinga, tem aqui as plantas que já estão florando, que nós arrumamos, organizamos aqui então é interessante, fica aí a dica para você que quiser montar seu sistema de irrigação não está tão automatizado assim, mas já ajuda muito, já diminui a mão de obra que a gente passava um tempão para molhar essas plantas aqui agora a gente já consegue, é só abrir a torneira e fica gotejando para irrigar as plantas aqui do nosso canal do sítio, aqui do sítio Murat vou aproveitar para mostrar um pouquinho mais as plantas aqui olha essa aqui, tem essas flores, as nossas ornamentais aqui do sítio essas não são para comercializar, são só o embelezamento que a gente tem aqui e aqui já está funcionando, molhando legal aí é isso aí, um abraço para você que acompanha o nosso canal aqui não se esqueça de deixar seus comentários, deixar o seu joinha aí quem ainda não se inscreveu, está chegando a primeira vez, pode se inscrever chegue aí que sempre tem novidade, tem alguma coisa interessante coloque, acione o sininho lá quando se inscrever para ficar sempre ligado nas nossas novidades aqui do canal do sítio Murat valeu, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser